E cheguei agora na Lorendu, gente, olha essa vitrine de plus, como tá linda. Começar mostrando aqui os modelos pra vocês. A camisa tá quanto, amiga? 40. 40 reais, qual vai ser a numeração? Do 46 ao 50. 46 ao 50. Qual o tecido? É viscolinho, né? A calça? 40. 40 reais. Aí qual vai ser a grade da calça? Do 46 ao 52. Ó, meninas, 46 ao 52. É o plus de verdade aqui, tá? Esse vestido? Tá 80. 80 reais, ó, meninas, um longuete. Ele também é no tecido de viscolinho, tá? E esse conjunto lindo? 185. Ó, meninas, 185. E qual vai ser o tamanho dele? Do G1 ao G3. G1 ao G3. Qual é o material, amiga? Gente, é um moletinho, só que é um moletinho grosso, tá? Nossa, eu amei. Ó, tem bolso. E é pantalona, tá? Não é jogging. Ai, que lindo. Esse aqui ganhou meu coração. Esse tá quanto, amiga? 100 reais. 100 reais. Aí ele vai ter tamanho? Do G1 ao G4. Ó, tem bojo. Viscolinho vai ter do G1 ao G4. Esse canelado aqui, lindo? Esse é 50 e a calça 70. A blusa é? 50. 50 e a calça? Olha, gente, 70 reais. Aí você já pode comprar e combinar um conjuntinho. Vou mostrar aqui a cartela de cores que o fornecedor tem. Eles trabalham tanto com estampas quanto cores lisas, tá? Ó, já estão vendo que tem muita opção aqui, né? Passar o contato pra vocês. Aqui tem as redes sociais. Amiga, aqui na loja são quantas peças atacadas? 4 peças. 4 pecinhas. E pra envio? 4. Olha, gente, pra envio também só 4 peças, tá? Já salva o contato do fornecedor. Esse daqui tá quanto? 120. Olha, gente, 120 reais. Qual é o tecido, amiga? Gente, que coisa linda. Acho que dá pra vocês verem aí no vídeo, né? Olha que diferente. Esse daqui? Esse é o tecido é guarda. É uma poliamida. Ó, o modelo da ação é pra vocês verem. Gente, essa loja é linda. Olha só aqui, ó. Um balcão. Olha que lindo. Esse aqui também é poliamida, né? Isso. Aí esse tá quanto? Esse tá 110 o conjunto. Olha, gente, 110 reais o conjunto. Ah, e tem também pra cinza de inverno. Esse aqui tá quanto? 110 o conjunto, as 3 peças. Gente, 110, 3 peças. Aí vai ter tamanho que a gente tá mostrando. Aí vai vestir até o... 42. Ó, gente, 38 ao 42. E esse modelinho aqui? Esse tá 110. Ó, meninas, 110. Aí esse qual é o tecido? Ó, gente, ele não tem bojo. Olha o brilho dessa peça. Atacado aqui na loja são quantas peças? Peças. Aí pra envio? 400 reais, mínimo, pra envio. Ó, meninas, 400 reais já envia pra vocês. Aqui o contato da loja. E lembrando que eu tô na nova feirinha da madrugada, tá? Circuito de compras. Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês a entrada, ó. Eu tô por esse acesso aqui, que fica bem do lado do Shopping Bolívia. Essa rua é a Mocenhor de Andrade. E essa rua aqui é a Oriente, tá bom? Só pra vocês conseguirem se localizar. Ó, aí tem a entrada por essa rua. Tem uma mais lá na frente. Tem na São Caetano também. E agora uma loja de bolsas. Ó, vou mostrar algumas opções aqui pra vocês. Tem bolsa grande, tem bolsa pequena, tá? Tem pra todos os gostos. Aqui já tô vendo que tem algumas opções de carteira também. Gente, olha que lindo esse modelo aqui. Esse tá quanto, amiga? Ó, gente, sai 50 reais no atacado. Atacado aqui na loja são quantas peças? 5, né? Aí pode variar o modelo? Essa daqui, pequena? 28? Olha, gente, 28 reais, ó. Aqui algumas opções de cores pra vocês verem também. Olha essa como tá linda. Essa daqui que tá no mostruário? 28 também? Ó, meninas, 28 reais. Mostrar aqui um pouquinho da alcinha dela. Ó. Deixa eu ver como é dentro. Ó, e super espaçosa. Eles têm várias opções de cores, tá? Aí, amiga, as mochilinhas estão na faixa de quanto? 19? 18? 18? Essa daqui, né? Ó, gente, a pequenininha, 13 reais. Essa daqui tá quanto, amiga? 50. Ó, gente, 50 reais. Tem a alcinha também, tá? Gente, tem bolsa grande por 25 reais, ó. Essas aqui de cima. Tem umas lá também. Gente, 20 tem de 18 reais ali em cima, ó. Meu Deus, tô chocada com o preço. Essas daqui por 70. Ó, são modelos bem lindos também. E essa daqui também é 70 reais, ó. Várias opções de cores. Vocês fazem envio, amiga? Sim. Ônibus e correio? Quantas peças? 10 peças. Ó, gente, 10 pecinhas. Já faz envio pra vocês. Ônibus, correios e transportadoras, tá? Aqui, o contato. Gurias atacado. Olha essa vitrine que linda aqui pra vocês. Amiga, essa primeira aqui tá quanto? 35. 35. Qual é o tecido? Viscolaica. Gente, viscolaica. Nossa, amiga, mas é viscolaica diferente, né? É linda, macia, né? Nossa, muito bom. Vai ter tamanho dela? É, tamanho único, tá? Aí vai vestir até 1,42, 44, eu acho, né? Ó, gente, porque a forma é muito boa, tá? Esses modelinhos aqui? Ficais, tá 30 reais. Ó, o Plus, 30 reais. M igual linha V, 32. 32. Essa? Essa aqui é pessoal digital, ó. Assim, super delicado. Nossa, muito bom. 32 reais. Essa aqui é Gurias Popular, 18 reais, ombro a ombro. Olha, gente, Gurias Popular, ombro a ombro, 18 reais, viu? 18 reais. Aproveitem. A oferta vai ter outras opções de estampa pra vocês também. Ó, a loja aqui é muito grande, tem muitas opções pra vocês. E o fornecedor trabalha tanto com cores lisas quanto com estampas também. Aquelas lá de cima, basiquinhas, amiga, tá quanto? 22 reais não tá caro. Ó, gente, 22 reais. Atacado aqui na loja, 5 pecinhas já garante o precinho, top. E pra envio, amiga, são quantas? De 10 a 15 peças, ônibus e correio. Ó, a gente faz ônibus e correio entre 10 a 15 peças, tá? Já tira print. Top moda jeans, pra quem tava ansioso aí esperando por jeans, ó. Aqui na loja, muita variedade, tá? Tem calça, tem jaqueta, tem blusa, tem short, tem saia, tem macaquinho também. Vamos começar mostrando aqui os shortinhos, ó. Nossa, um paredão aqui de shortinho. Os preços dos shorts a partir de quanto, amigo? A partir de 45 no atacado, 50 no varejo. Ó, gente, aqui a loja é varejo e atacado. Atacado os shortinhos a partir de 45 reais. Aí como que funciona? São quantas peças no atacado? É, 4 peças variadas. Olha, gente, 4 peças. Aí lembrando, você pode pegar um shortinho, pode pegar um macaquinho, pode pegar uma calça, uma jaqueta, tá? Pode misturar. Essa daqui, a jaqueta tá quanto, amigo? Ela tá 75 no atacado, 85 no varejo. Olha, gente, 75 atacado, 85 no varejo. E aí me fala sobre a grade. Os shorts, qual vai ser o tamanho? 36 ao 44, tamanho normal. E do 46 ao 52, plus. Aí o plus, ele fica quanto? Plus é 50 reais. 50, né? Olha só, meninas, já salva essa dica aí. Olha que linda! Essa aqui tá quanto, amigo? Essa daqui custa 70 reais no atacado, 80 no varejo. Olha, gente, 70 reais. É calça lipo, né? Só que jeans, ó, meninas. Ela vem com uma cinta aqui dentro, que aí ajuda a disfarçar aquela barriguinha indesejada. E vocês já estão vendo aqui, ó, que a Pop Modas tem muitas lavagens de jeans, né? Então aqui, ó, tem pra todos os gostos. Amigo, esse aqui de pelinho tá quanto? Tá 95, é a parca, 95 no atacado e 100 no varejo. Ó, meninas, 95 no atacado, parca jeans. Ah, e aquela curtinha, ó, meninas. Acho que alguém tinha me pedido. Já tô vendo ali, 65 reais a manga longa. E a de manga curtinha, amigo? 60. Ó, meninas, 60 reais. Tem muitas opções aqui, tá? E os macaquinhos, a partir de quanto? Esse de manguinha, que eu achei lindo. 80 reais. Ó, meninas, 80 reais. Aí ele vai também seguir a mesma grade do shorts? 36 ao 44. Olha, meninas, muito bom. Vai ter aí opções até o 44 pra vocês. Aqui, ó, a loja é muito grande. Essa loja aqui é nova, né, amigo? Aqui na feira. Ó, loja novinha pra vocês. Geralmente eu mostro só aquela da Rua Cheers, né? Agora já tem mais essa outra opção também, principalmente pras manas que ficam com ônibus estacionados. Aqui tem duas, é? Ai, que legal. Tem um segundo andar, que é esse piso. E tem uma na entrada, uma segunda de entrada, que é no Boulevard. Ai, que top. Ó, meninas, mais opções de macaquinho. Esse aqui de manga longa tá quanto, amigo? 75 também. Ó, menina, 75 reais. Ai, achei lindo. Lindo, lindo. E bora mostrar as calças aqui na frente, que eu vi que tem muito modelo, né? Ah, essa aqui tá quanto, amigo? 80, a jaquetinha bomber. Ó, a jaqueta bomber, 80 reais, com capuz. Linda, linda. Gente, tem muitas opções de calça aqui pra vocês, tá? Já vou passar o contato pra vocês seguirem no Instagram e ficarem por dentro de todas as novidades, ó. Wide leg, 80 reais. Essa aqui tá quanto, amigo? Com cinto? Qualquer uma, 80 reais. Ah, gente, qualquer uma, 80 reais, ó. Mostrar os modelos aqui pra vocês. Ai, essa tá bem bonita também. Ó, coloridinha. Tem muito... Ah, amigo, quanto que tá essa complicação? 90 reais. Ó, gente, 90 reais. Passar aqui o contato pra vocês. Aí, amigo, envios a partir de quantas peças? A partir de 10 peças. Ó, meninas de 10... Aí pode variar também, quem pede online? Pode. Ó, meninas de 10 pecinhas, já pode misturar e já sigam o fornecedor lá no Instagram. Infantil pra vocês, Central Kids. Ó, já vou mostrar que tem algumas pecinhas aqui na Arara com preço muito bom. Amiga, fala sobre tamanho. Qual a numeração aqui de vocês? A gente trabalha do tamanho 1 ao tamanho 14. Olha, gente, do 1 até o 14, tá? Olha, tem os pijaminhas. Sai a partir de 20 minutos. O que é atacado e varejo e auto-atacado. A gente tem que ver também. Ah, é? Como que funciona? Sim, ó. Aí é uma garagem... Ah, ali são os kits. Tá mais barato, né? O atacado aqui são quantas peças? 6 peças. 6? E pra envio? Olha, gente. 6 peças pra comprar na loja e pra envio também. Lembrando que eles têm condições aí mais baratas do atacado, tá? Que são aqueles kits ali que eles já deixam montado. Ó, pijama a partir de 25 reais. Ai, que lindo aquele ali, ó. Esse tá quanto? Olha, gente, 25 reais, ó. Olha só que bonito. Aí esse tá quanto o conjuntinho? Gente, 31 reais. Olha que lindo, ó. Pra as manas que queriam aí peças de frio, ó. Já encontrei aqui pra vocês. Aí esse vai até o tamanho 14. Aí esse vai até o tamanho 14. Aí fica quanto no 14? Ó, gente, aí no 14 fica 42 reais. Ó, gente, lembrando que aqui tem masculino e feminino, tá? Esse aqui tá quanto o conjuntinho? Esse tá 70. 70 reais. Lembrando, gente, que é marca, tá? É Vrasalon, tá? E as de menina, o que que tem? Mostra algum vestidinho, algum conjunto. Olha, esse aqui é um arraso, ó. 3 por 100. Ai, que lindo, gente. Promoção, 3 por 100, tá? Bem fresquinho o tecido. E aí eles têm várias estampas. Ai, uma mais linda que a outra. Aí, amiga, esses daqui, que são da promoção, eles vão ter até que tamanho? 2, 4 e 6. Ó, gente, 2, 4 e 6. Olha que lindo esse. Ai, esse tá lindo. Esse tá quanto? O da frente? Esse tá 109. Ó, gente, 109. Esse é de marca também? É, da Liquez. Bem grosso. Ó, gente, muito grosso. Aqui a marca pra vocês, tá? Sei que quem revende infantil conhece essas marcas aqui que eu tô mostrando pra vocês. Ó, e a legue em flanelada. Aí esse tá quanto? 30 reais, ó, o conjuntinho de pijama. Ó, meninas, e tem diversas marcas aqui pra vocês. Esse tá quanto? Tem MX? 50. Ó, meninas, 50 reais. Vou passar aqui o contato pra vocês, ó. Tem o Instagram pra vocês acompanharem lá as novidades. E esse telefone aqui de caneta é o novo número da loja, tá bom? Aí tem catálogo, tem as fotos lá no Instagram. Ó, gente, então já segue lá no Instagram. Manas, e olha só como os corredores aqui, ó, são enormes. Bem confortável pra quem tá vindo fazer compra. Quem anda com carrinho, né, que a gente sabe que acaba sendo necessário. Então aqui a gente consegue fazer as compras com muito conforto. Mano, tá gostando do vídeo? Se gostou, ó, já deixa aquele like. Se não é inscrito, clica no botãozinho aqui pra se inscrever, porque todo dia tem vídeo pra vocês aqui no Braz. Eu vou tentar fazer uma mesclagem, tá? Vídeos na feirinha e vídeos no shopping também, porque tem muito fornecedor, muito, muito, muito fornecedor bom nos shoppings. Sandra Telles. Vamos ver aqui as calças. Calça Prada, que vocês tanto pediram, ó, essa loja aqui tá recheada de muitos modelos pra vocês. Quanto que tá essa branca aqui, amiga? R$69,90. Ó, menina, R$69,90. Essa daqui qual é o tecido? Malha crepe. É malha crepe, né? Olha que linda, gente. Ela vai ter tamanho? PMG e GG. O GG tá vestindo que número? R$46,48. Olha, gente, R$46,48. Malha Prada. Olha só, essa tá quanto, amiga? Vermelha? A Maxi Flair tá saindo R$145,00. Eu tenho a partir de R$110,00 até R$145,00. Ó, a gente começa em R$110,00 e vai até R$145,00. Essa daqui é a Maxi Flair, tá? Tá vendo aqui o modelo dela embaixo? Essas peças aqui já tem foto lá no Instagram? Tem, sim. Ó, meninas, já tem modelo lá no Instagram, tá? Pra vocês acompanharem. Essa azul? Tá saindo R$110,00. R$110,00. Ai, que linda essa lilás aqui, tá quanto? Tá R$145,00 a Maxi Flair. Ó, gente, R$145,00. Aí o que muda, essa daqui tem o cinto e essa daqui são os botõezinhos encapados, ó. A gente tem muito modelo lindo aqui pra vocês. A malha Prada dela original, da tecelagem Rossetti, tá? Rossetti. Ó, meninas, é muito importante esse detalhe aí, tá? Essa com zíper? Tá saindo R$79,90, PMG e GG. Qual é o material dela? Se recupoliamida. Ó, gente, olha, é grosso, né? Aham. Nossa. Não fica transparente nem marca. Aí, pra envios, amor, são quantas peças? A partir de R$500,00, peças variadas. Ó, meninas, R$500,00. E a partir de R$1.000,00 fora do Brasil. Olha que top, ó. Acho que tem umas manas aí que... Acho que uma que morava no Paraguai, que tava acompanhando, ó. Já manda a partir de R$1.000,00 pra vocês também, tá? Ó, as opções de cores. A loja tá muito cheia, tá? Tem muitas opções aqui pra vocês. E tem também, ó... Olha que lindo, gente. Malha crepe, ó. Calça aqui a partir de R$22,00 pra vocês no atacado. Aqui na loja são quantas peças atacado? A partir de seis peças, no inicial. Ó, meninas, seis pecinhas. Aqui na loja já garante o atacado pra vocês. Lembrando que eu tô na nova Feira da Madrugada, circuitos de compras. Mas também tem loja lá no Voucher Premium, né, amiga? Eu já gravei lá também, ó. Meninas, já tiram o print. Sigam lá no Instagram pra acompanhar as novidades. E vamos com lojas de bolsas. Principalmente aquelas bolsas, né, que dá pra levar no avião. Vocês sabem que a Gol não tá mais despachando os fardos. Então vocês precisam comprar essas bolsas aqui, tá bom? Que aí depois você só guarda, consegue trazer na mochila, na mala de mão e economiza espaço e economiza dinheiro também, né? Porque nem sempre vai caber os 23kg naquele outro tipo de mala. Ó, essa daqui no atacado 37 reais e no varejo 50, tá? Tem as menorzinhas também, que dá até pra você utilizar como mala de mão. Atacado 20, 60. No varejo 28 reais. A gente tem vários tamanhos aqui, tá? Esse daqui eu acho que ele vai caber os 23kg. Tem essa maior aqui também, que eu já vi o pessoal me deram feedback, né, Que passaram na Gol também. No atacado tá saindo por 29,40. No varejo 40 reais. Ó, gente, 5 pecinhas aqui, variadas, já garante o preço de atacado, tá? Aqui, ó, tem aquelas malas que são rígidas, tá? Ó, o precinho. O jogo 670. AP 245. AM 290. E AG 340. AG, AM e AP. Tem esses conjuntinhos aqui também. Amiga, esse daqui, o pequeno, ele tá saindo quanto? Ah, tá. Com a frasqueira, né? Ó, meninas, aqui o joguinho, ó, da pequena, 325 reais. Aí, amiga, aqui como é a forma de pagamento? Você aceita cartão também? Aceito. Ó, meninas, e aceita cartão, tá bom? Ó, mas... Ai, que linda essa! Ó, tem mais opções aqui de malas. Essa daqui já é aquela, ó, de fibra, tá? E aí também o joguinho acompanha a frasqueira. Olha, essa daqui tá saindo por 260. Essa pequenininha aqui, né? Isso. Ó, 260 reais. Aí, essa daqui da frente é qual, amiga? Ó, gente, 380 reais, tá? Então aqui vocês conseguem comprar a mala de mão. E tem também aquela pra despachar no aeroporto. Eles têm outras opções de mochilas também, tá? Tem uma variedade muito grande. Aqui já o contato pra vocês. Ó, aqui vocês encontram também eletrônicos, tá? Aquelas lojas chineses, ó. Tem loja de lingerie também. Tem o plus, tem infantil. Então assim, tem uma variedade muito grande de lojas, tá? Ó, mais lojas de bolsas. Lojas de óculos também. Eita, tem até um carro aqui no meio. Eita, tem 3 carros. É 4 carros, 5 carros, 6. Eita, é muito carro. Ó, Manasi, tem loja de maquiagem também, tá? Acho que mais lá pra frente tem de acessórios também. Então, vocês encontram tudo aqui na Feira da Madrugada. Eita, tem um carro aqui no meio. Eita, tem um carro aqui no meio. Eita, tem um carro ali na Feira da Madrugada. Eita, tem um carro aqui no meio. Legenda Adriana Zanotto